Fala, pessoal! Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao estudo de questões que foram indagadas aos candidatos da prova oral do último certame do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, realizado agora em fevereiro de 2022. Estamos quase no período momesco de carnaval, mas o trabalho segue. Acabei de chegar de audiência, vários e vários processos, mas estamos aqui para gravar esse vídeo porque ele envolve um tema extremamente atual e importante e que eu preciso que os senhores e senhoras atentem e justamente por ter algumas peculiaridades. Os candidatos foram indagados para dissertar, para falar, para discorrer sobre a teoria ou a alegação da armadilha natural e objetivamente também conhecida no direito internacional, o direito comparado, como Entrapment Defense. E basicamente aqui, apesar do nome ser particularmente estranho, é um tema que vocês precisam dominar. É um tema que, conforme nós destacamos nas últimas aulas que a gente tem dado sobre processo penal, é um tema, digamos assim, da moda, porque ele vai ser direto ou indiretamente impactado justamente pela famigerada Lei 13.964 de 19, o pacote ou a lei anticrime. E por quê? Porque justamente ele tangenciará a figura do agente policial disfarçado, que alterou justamente o texto do Estatuto do Desarmamento e também, de forma muito clara, do artigo 33, inciso 4º, lá da Lei de Drogas. Então, presta atenção aqui no que é que eu quero destacar. Esse Entrapment Defense, ou teoria, ou objeção, ou alegação de armadilha, está umbilicalmente vinculado justamente à ideia de flagrante provocado. E você sabe que, de acordo com a doutrina e também, claramente, o entendimento pacificado na esfera do Supremo Tribunal Federal e no STJ, o flagrante provocado é um ilícito. Ah, o flagrante provocado é ilegal e, como tal, gera crime impossível. Você vai se recordar que existem alguns critérios fundamentais para identificar o flagrante provocado. Ele vai se dar justamente quando houver preparação por agentes do Estado e que, de forma que, a consumação delitiva reste absolutamente impossível. Vale recordar que o mero fato de termos aí câmeras de segurança, segurança física, pessoal, por si só não gera o crime impossível. Mas, se estivermos diante do fomento à criminalidade por parte de agentes estatais e, ao mesmo tempo, concomitantemente, tornarmos o ambiente impossível daquele delito se efetivamente consumado, a gente vai ter um crime impossível e o flagrante ilegal. Essa, inclusive, é a literalidade do entendimento plasmado na súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Então, a teoria da armadilha ou Entrapment Defense é justamente essa perspectiva que está umbilicalmente direcionada ou ligada ao flagrante provocado. Contudo, entretanto, todavia, é preciso fazer um destaque em relação a essa teoria em países do exterior. Por quê? Porque, pontualmente, a título de exemplo, nós temos uma compreensão não tão rígida dessa ideia de flagrante provocado como um flagrante ou uma prisão ilegal e, portanto, um crime impossível em países como os Estados Unidos e em entendimentos pontualmente assimilados pelo próprio Tribunal Europeu de Direitos Humanos, cortes europeias, inclusive, como muito bem destaca nesse ponto o professor Vladimir Aras. Esses países estrangeiros têm uma flexibilização e que vão partir da orientação não apenas puramente objetiva, mas também verificar o aspecto subjetivo do agente. É dizer que somente há a provocação que legitima o reconhecimento da ilicitude do flagrante e, portanto, o do crime impossível, justamente nos casos em que a ideia do cometimento do delito não estiver presente de forma pretérita naquele determinado agente. Se restar demonstrado, se restar comprovado que o intento criminoso já existia na cabeça, na mentalidade ou na estrutura de atuação daquele agente e que a atuação do agente de segurança pública só foi um estopim para, no caso específico, ele atuar de forma contrária à lei, não haverá qualquer tipo de ilicitude desse flagrante e, portanto, de eventuais provas ali coligidas e, naturalmente, não estaremos diante de um crime impossível. Repito, essa não é a orientação premente e prevalecente no Brasil. No Brasil, havendo a provocação do agente público, dos agentes de segurança pública e, ao mesmo tempo, tendo sido tomado cuidados para que aquela consumação, a efetividade do delito eventualmente praticado não pudesse, na prática, ocorrer, estaria caracterizada a ilegalidade do flagrante, bem como a caracterização de crime impossível. Bacana? Pouco importando se, antes, a gente já tinha elemento para demonstrar que a ideia da prática delitiva já estava incutida na mente ou do ponto de vista subjetivo daquele agente. Contudo, doutor e doutora, conforme eu disse e porque eu vim alertando nas minhas aulas que esse ponto aqui, ele poderia aparecer e poderá vir a aparecer novamente nas próximas provas, porque é justamente nesse quesito que a gente vai precisar diferenciar o flagrante provocado dessa nova figura que, inaugurada, foi no âmbito do processo penal pela Lei 13.964, a Lei Anticrime. Refiro-me, mais uma vez, aclaro à figura do agente policial disfarçado, previsto não de forma genérica, ampla, como sugeriu, por exemplo, a prova realizada recentemente de delegado da Polícia Civil do Estado da Paraíba, mas sim, de forma muito específica, restrita a duas situações, ou melhor, a três situações. Uma em relação ao tráfico de drogas no 33 da Lei 11.343 e as demais em duas situações pontuais lá do Estatuto do Desarmamento. E em ambas os diplomas por mim mencionado, ele estabelece justamente que quando o agente policial disfarçado atuar, desde que presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, não haverá qualquer tipo de ilegalidade. Então, perceba, a exigência para fins do reconhecimento da figura do agente policial disfarçado, da presença de elementos probatórios razoáveis que a conduta criminal era pré-existente, vai dialogar justamente com esse aspecto da interpretação conferida por países lá de fora em relação ao Entrapment Defense, a teoria ou a alegação da armadilha. Por quê? Porque se aqui no Brasil, tanto na Lei de Drogas como nesses dois pontos lá do Estatuto do Desarmamento, nós eventualmente tivermos demonstração cabal, indiciária, probatória de que aquele agente já vinha com o intento criminoso, inclusive com práticas delitivas pretéritas, praticando esses ilícitos, e aquela provocação do agente disfarçado, o agente policial disfarçado, servirá como um estopim, e diferentemente do flagrante provocado, regra da Sumla 145, será legítima a utilização das provas ali coligidas e do próprio flagrante. Beleza? Tranquilo? Esse dispositivo, ele, claro, é objeto de críticas, entretanto, considerando que se tratava de uma prova de Ministério Público e, mormente, considerando que o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou sobre eventual inconstitucionalidade ou restrição e alcance interpretativo dessas normas, você, assim, deve ser orientado e apontar de forma muito clara que a ideia do agente policial disfarçado se aproxima bastante da leitura e da compreensão de cortes europeias e também da Suprema Corte Norte-Americana do que tange à concepção da teoria da armadilha ou do Entrapment Defense. Beleza? Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Ah, eu não pedi no início, mas se você não está inscrito aqui no canal, resolve esse problema, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Não esquece aí de deixar um joinha e acompanhar tudo o que tem e, naturalmente, deixa teu comentário aí embaixo, a tua dúvida, a tua colocação, elogio, crítica construtiva. Será sempre um prazer tentar melhor apresentar os conteúdos aqui para vocês. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau!